Uma conta de R$ 2.600 fez o amigo Luciano Miranda, lá da região de Mucuji, na Bahia, montar um off-grid simples, mas super potente, com um híbrido Anange de 11 kW, que foi capaz de ligar bomba de aeração de tanque de peixe, capaz de ligar chuveiro, ar e muito mais. Com um projetinho simples do canal, um inversor híbrido de 11 kW, Anange, um banco de baterias, 48 volts, e começou com quatro placas solares grandes. E com isso, ele vai acabar com essa conta de R$ 2.600 que ele utiliza para movimentar esses motores que colocam oxigênio dentro dos seus tanques de peixe e alimentam sua propriedade no interior da Bahia. Ele montou com base em um projeto comentado, que eu vou deixar o link do vídeo desse projeto aqui embaixo, na descrição do vídeo. Apresentei há pouco mais de um mês. Ele montou o projeto, entrou em contato no WhatsApp do canal, tirando algumas dúvidas, finalizou o projeto e está na maior alegria, já está expandindo. Como eu disse, começou com poucas placas, e o inversor híbrido Anange de 11 kW, ele tem duas entradas MPPT, com capacidade de ligar 10 placas em série cada entrada MPPT. E, a partir de três placas, ele já funciona. Só que, para quem quer utilizar toda a sua potência, o ideal é que preencha todos os MPPTs, os dois MPPTs, com o máximo de placas possíveis. E aí, garante força total para o seu funcionamento. E ele começou com um banco simples, não começou nem comprando a LivePel 4 de 48 volts. Começou comprando quatro baterias estacionárias de gel, montou, viu que funcionava e já comprou a LivePel 4. Já mandou o vídeo com uma bichona de 48 volts, 100 amperes, que vai ser expandida no sistema. Vamos ver o vídeo do amigo, depois a gente volta. Revisando rapidinho, que hoje, meia-noite, começa Black Friday, 11 do 11 do AliExpress. O mais esperado. Eu já coloquei no grupo de desconto do Telegram e do WhatsApp. Entre agora, se você estiver fora. Tem cupom de mais de R$ 700 de desconto. Você vai comprar bateria LivePel 4 montada da Kimbo. Tem promoção na de 200 amperes e 24 volts. Na de 12. Descontos aí, juntando com o preço que a Kimbo diminuiu, mais de R$ 1.000. Inversores aí, híbrido, Anange e outros com descontos incríveis. De R$ 1.500, de R$ 1.300. Tem pra todo tipo. Entre e confira o link aí na descrição do vídeo. Começa hoje, meia-noite. É a hora de você montar seu off-grid com o que tem de melhor. Vamos ao vídeo. Então, pessoal, boa tarde. Vim gravar esse vídeo aqui pra mostrar a ajuda que o Taciso deu aí. Me ensinou passo a passo aqui desse projeto. Prontinho aí. Inversor híbrido, Anange, de R$ 11.000. Quadrozinho aqui, bonitinho. DPS DC. Disjuntor de 20 amperes DC. Pra as placas solar. Pra proteção das placas, né? Disjuntor AC de 20 para saída do inversor. Disjuntor de 125 amperes para as baterias. A bateria tem 150 amperes, mas... Foi o que eu achei aí, beleza? Aqui tá funcionando. Aqui é o disjuntor... O DPS de proteção do inversor eu coloquei aqui, que lá não tinha mais espaço. Né? Aqui é o disjuntor geral, que também tá na linha. Então, qualquer problema que der, esse disjuntor desarma. Aqui é disjuntor de lâmpada. Tudo ok. Aqui tá o aterramento da linha, que entra no inversor, né? Da concessionária. Aqui tá o aterramento do inversor, da carcaça do inversor. Não, do... Tem um lugarzinho lá dentro que bota um terra. E esse aqui é o aterramento das placas solar. Que tá no DPS DC. Aqui tá a haste de terra. Fincada aí até embaixo, pra empresa. E aí eu vou cortar o vídeo e vou seguir onde eu coloquei as placas. Vou ligar aqui só pra vocês verem que tá funcionando tudo bacaninha. Não é as baterias definitivas. Foi a que eu consegui agora. São quatro baterias de 150 amperes. De gel. A próxima vai ser a Life P4 aí. Com uma indicação do Tacis, mas... Eu preferi testar com essa agora. Vou ligar aqui a saída do inversor. Isso tá funcionando, tá gerando. As placas tá gerando aqui, ó. Tá gerando, tá vendo? Energia. A concessionária também tá ligada, mas quem tá carregando as baterias agora são as placas. Deixa eu ver quanto ela tá gerando agora. 287 watts. Tá com 153 volts, né? Aí eu vou ligar agora aqui e ele vai parar de carregar. Eu vou ligar agora o meu compressor. A aviação aqui ficou um pouco comprida porque eu quis botar a placa em um lugar que não dê sombra. O sol tá bacana agora. Então eu vou ter que comprar mais uns fios. Tive que fazer umas emendas aqui. E aqui, como é roça, as coisas fecham cedo, né? Aí botei quatro postezinhos aqui improvisado. Fiz tudo isso hoje, tá, galera? Ontem eu iniciei a instalação e hoje eu terminei. Aí aqui tá um poste. As placas eu botei lá embaixo. Porque aqui tinha uns eucaliptos, podia dar sombra. Aí a fiação. Um poste. Outro poste. Quase o que eu caio agora. Aí eu fiz esse improviso, mas um menino aí foi o que deu. A gente pegou os eucaliptos e fizemos a estrutura. Tá aí as placas instaladas. Inclinada pro leste. Não tem nada na frente. Aqueles eucaliptos iam me atrapalhar. Eu ia fazer ali. Mas aí aquilo ia me dar sombra. E aqui eu pego o nascer do sol aí. Ele já tá aqui em cima. Quase passou de apino já. É isso aí. Tudo funcionando perfeito. Valeu, galera. Valeu, Taciso. Oi, Taciso. Quem chegou. A bichola. Life Pell 4. 48 volts. Já falta mais uma. Chegou, 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 meu povo. Chegou aí o sistema do nosso amigo Luciano Miranda, da Bahia. Montou seu sistema com o projetinho do canal. Vocês viram aí a alegria. Já chegou aí a bateria dele Life Pell 4. Tá montando um banco de 10 kilowatts hora. Duas baterias de 50, 48 volts por 100 amperes hora. 10 kilowatts para trocar por aquelas estacionárias. Como a gente sempre fala. Peraí, 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 peraí. Gostou do vídeo? Taca o like. Taca, taca, taca o like. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho. Receber as notificações. Agora sim. E, como vocês sempre sabem, eu aviso. Pessoal, passou. A época de chunguás que passou. Ela funciona muito bem ali durante o dia. Ele funciona ali tocando. As placas alimentam o motor, o aerador, tudo. Bota com força. Porém, quando acaba a produção, a autonomia do chunguás é muito devagar. Você pode, pra você ter ideia, a gente só pode utilizar 20% a no máximo 30% já forçando a bateria da sua capacidade total. Então, logo no início da noite, já despenca a autonomia. Aí, transfere logo pra concessionária. E com a Life Pell 4, a gente pode utilizar 80% do banco de baterias. Ou seja, dos 10kWh, ele vai poder utilizar 8kWh. E vai funcionar aí até quase virando o dia. E, dentro da margem, que ele pode quase nem entrar pra concessionária, derrubando essa conta quase pra taxa. Então, resolveu seu problema com o projetinho do canal. Ficou tão feliz que, no final das conversas no WhatsApp, eu sempre auxiliando ele, falando do material, como era a montagem do disjuntor, isso, aquilo. Eu não cobro por assessoria, por uma ajuda. Não tenho como ajudar todos. Alguns eu consigo, porque senão eu não vivo. Vocês sabem, não tem como responder mil mensagens por dia. Instagram, Facebook, TikTok. No Instagram, a gente saiu de mil inscritos, já tem 40 e tantos mil. O Facebook saiu de mil e poucos seguidores, já tem 40, quase 40, 35. Graças a Deus, crescendo. As redes do TikTok tinham 3 mil inscritos, agora já tem quase 20 mil, somando todas as redes. Daqui a pouco a gente atinge quase 400 mil seguidores. E aí, a mensagem, tudo que é canto, e ainda eu abri o WhatsApp do canal pra dar alguns auxílios quanto à compra de material. Mas sempre alguém pergunta, uma dúvida, tudo. E eu, na medida do possível, tenho um tempinho, paro, às vezes, de estar com a mulher, com os meninos, pra ajudar. E o amigo Luciano viu, aí ajuda, tudo. E ele, assim, olha, vou ajudar você aqui. Fez um pix, praticamente pagou o aniversário do menino que foi ontem, ontem, na pizzaria. Muito obrigado aí pela ajuda. Foi voluntário, ele que quis. E a gente fica muito feliz quando tem esse reconhecimento também, né? A gente, às vezes, deixa de estar com a família pra dar ali um suporte e tudo. E é muito gratificante quando o nosso trabalho também é reconhecido por esse lado. Muito obrigado aí pela força que o amigo deu aí no canal. Aquela ajuda, o aniversário do menino. E é isso, pessoal. No momento, saudão. Saudão não. 11 do 11 do AliExpress. Aquele momento que a gente compra, que a gente mais deseja com os menores preços. Não deixem de entrar no grupo do Telegram. O Telegram eu gosto mais, por quê? Porque a gente, quando entra, pega tudo que foi postado. Já tá lá um monte de lista, um monte de produto. O WhatsApp, você entra. Não vai ter nada. Vai estar o grupo parecendo que não tem nada. Só quando começa a botar as mensagens, começa a aparecer alguma coisa pra você. Então, tem que ter paciência no WhatsApp. Às vezes, passa dois dias, você não vai ver nada. No Telegram, não. Você já vê tudo. Beleza? Sucesso aí, o amigo Luciano Miranda, da Bahia. Grande abraço. E vamos acompanhar a evolução do sistema dele. E na próxima, ele grava deitadinho ali com o celular pra gente ver melhor. Beleza? Beleza?